Bom Splitters, estejam bem vindos ao Split Scream, eu sou o Rui Parreira e trago-vos mais um episódio de Gears of War 4. Ora, o mistério adensa-se, eu estou, vou continuar, no terceiro capítulo do Act 1. E basicamente o grupo teve que ir buscar a caixa das ferramentas de construção, supostamente para reconstruir qualquer coisa na vila deles, mas foram surpreendidos pelos robôs, sobretudo comandados pela Primeira Ministra. Ela parece-me ter ali algumas características ambíguas, não sei se ela será a ser tão friendly como se esperaria, mas há também alguém que nos está a ajudar, através de um comboio que chegou a dizer Get In. É exatamente essa fuga que estamos agora a fazer. E aí está, é o tal Fabricator, a caixa de ferramentas, vá lá que andamos à procura. Aqui é um bugzinho, calma, ok, se de vez em quando acontece, perca a ligação online do servidor e o jogo, puff. Bom, agora, vamos lá. Vamos lá. A fight. Esta arma é tal que manda um punch. O que é que está aqui? Olha só, mais snipers! Fala. Acima. o som tá muito alto que é que se passa hoje que o som aqui arrebentado só não há necessidade nenhuma lá lá ó e foi lá e não preste e não tem que ir eu acho que é por cima de mim para não agora é pessoal é tão aí as naipas lá em cima na casa linda calma e é é bem jogado e aí e aí então estava protegido de caraças nós é que a atão não é o chacanas deixaram de chegar nos deixaram de brincar em serviço basicamente obviamente apontando para a cabeça ok está feita esta secção vamos lá continuar a escutar um fabricator e então de um achievement ok está aberto estamos na carreira de carroça outra vez chama-se ugly que é que tem ali um bicho chamado ugly e aí é que é claro mais velhos é que mandam ou era fixe uma cena de carroça de perseguição agora eu estou tentando fazer você se sentir melhor ok cheio de comic reliefs o jogo realmente e bem o que é de cine o capítulo 4 então a few snacks e esta tal vila que eles disseram precisavam auxíder de village precisavam do fabricator e é que é esta senhora quem é este oh oh lá vem a primeira ministra reina reina estando de lado você está fora da sua jurisdição primeiro ministro então aqui é o que acontece a próxima qualquer pessoa que resiste a justiça de vai ser lidado com como o Settlement 2 essa é a sua escolha você esquece uma coisa oh e o que é isso? não é o Settlement 2 vamos lá carmine lembram-se dos irmãos carmine dos primeiros jogos havia sempre o irmão carmine que morria em cada capítulo vamos lá no judgment é uma das personagens até que controla vamos lá desculpe-me mas o gel não vai ajudar os DBs estão armados com mais que as armas de choque agora espera o Jin está usando força letal? oh p*** saia todos dentro da sala de reunião agora então é para ir William evacuá-se da escola asegure-se de que não os pequenos estejam atrás segure-se a estação de poder bom choque reina as armas de espalho estão prontas carmine saia de volta volta lá o carmine é aquilo que está ali é aquilo que está ali o carmine isto é acaba por ser uma prévida de jogo da série espero que seja suficiente vá para dentro o carmine o carmine se este carmine fosse morrer também o carmine o carmine o carmine o carmine o carmine o carmine do carmine é o carmine ele está ele está está rs quase o carmine está a a a a a e a a a a Vamos lá, mais ação. Ok, William, acalte-a. O seu primeiro ministro é foda da grande gestura. Sim, ela não faz subterno. Bem, nem eu. Defendem essa porta. E nos mostramos exatamente o que acontece quando atrasa os exigentes. Ok, saia do fabricador e construí algumas defensas. Vamos chegar aqui. Basicamente o jogo anterior também nos dava oportunidades para montar, assim, bases de resistência. Portanto, é uma característica que foi utilizada. Um pequenininho. E temos acesso a sequências de aguentar waves de inimigos. Portanto, as vagas dos inimigos que vão surgindo. Portanto... Neste caso... É... Vamos lá. Vamos lá. E aí... E aí... E aí... Carmine, olha aqui! E aí, eu sou um professor excelente. Eu tenho tudo que ele sabe. Ok então é isso, o cara ainda não há bater aviões, é o maior. Não diga que você quer chegar em nós pessoas, eles vão ter que ir por mim! Borra, mal meto a cabeça de fora, vai, salve aí pessoal. Tem que manter a TV de longe dos vingadores. Olha lá. Headshot. Headshot. Emo. Foi lá. Oh 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 Asa Muito longe para esta arma Oi Oi Quem é que manda a mandar bombas carasso Vou apanhar esta arma Yep Aquilo é o fabricator tenta apanhar munições Não preciso Há aqui muitas munições Ok Tu Estás a fazer aqui nada nem Estás a fazer aqui nada nem Morte Mais Nós temos outro condor Ok 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 Aqui eles vêm! Seja! Unidade de reunião! Lins grandes, calma! Estou acompanhando eles, estão aqui parados, Lins! Calma! 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 Já está! Finalmente as minhas torrents estão a fazer efeito! Calma! 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 ının! E aí E aí E aí E aí E aí Boa, bora E aí Está aqui assim pessoal E aí 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 Filha da mãe Oh meu Deus, vamo lá O guardiã, já apanhei da Horde Ei, eles têm outro caminho Oh f**k Isso, obrigado Ok, obrigado Tudo o que mexe morre O que é que vem aí? Oh f**k Eu tenho você Nem vi o rei dos dronezinhos pequeninos, carassas Estou sem munições para nada, espera aí Ok Oh f**k Atul Esparem, bora Esparem, bora Calma, é isso, ela é aí também Ok Uh oh Estou sem munição Opa, está tudo morto A porta está ataca Estou sem ataca Ah 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 Vamos! Temos que guardar os vingadores! Continua com as ruas da porta! Vamos! Temos que guardar os vingadores! Continua com as ruas da porta! Precisa-te em seus braços! Vamos lá! Um tal e outro! O que é que temos aqui? Vamos lá! Retro Lancer! Ai caroços! Temos que guardar os vingadores! Temos que guardar os vingadores! Temos que guardar os vingadores! Você sabe que vai ficar pior! Todos! Fixe o que você pode! Revolta o que você não pode! Obrigado! Vamos lá, jovens! Eu vou ver a porta! Você perdeu a porta? Nunca! Estou passando os vingadores de setembro 5, não? Não um pão! Estava morrendo quando voltaste! Estava morrendo quando voltaste! Eu me pego! Estava morrendo! Ficou! Estava morrendo quando voltar lindado... Estamos perdidos! De dados, não dos livros! Uuuu, leva ele! Vai, quer ser vai! Vem cá, vem cá, vem cá! Obrigado! Vá para trás! Ok! Está a resultar aqui as turrets Vá para trás! Comer o pé da porta para protegê-la Muito bom! Oh oh! Mais robôs grandes! Oi! Tenho aqui uma prenda para vocês! Era aí, era aí! Não esperavas! Calma! Meu Deus! Venha cá, venha cá! Boa! Está feito! Obrigado, Raina! Aqui é hoje! Oh meu Deus! Que cegada que vai para aqui hoje! Oh! É... a gente volta para aí agora que é que deixaste aqui para mim preciso disto E aí e mata mate se a nossa próxima mais que eu já vos digo como é que é E aí E aí E aí o que é E aí Ah, sei que ainda se não tem chegado sem Epa, o que aconteceu? E aí Aqui uma 3-shot, outra 3-shot Faz um recall esta arma Cuidado com ela, funcionou, bora E aí, isso é o último deles! Boa trabalho! Boa trabalho! Boa trabalho! Boa trabalho! Ei, isso é o último deles! Eu sei! Man, isso leva o... Opa! Somos nós a roubar os Os Powercells, os gajos J.D. Incoming Windflare Oh boy Você promete-me que você pudesse roubar aquele fabricator sem provocar a Jyn Ma'am, você estava ouvindo? Isso não tem nada a ver com um fabricator! Então o que você fez? A Jyn nos acusou de tomar as pessoas. Sim, o que quer dizer? Eu lhe disse, os dois de vocês, não me deixem desesperar de tomar-te em. Mãe, você sabe que ela está mentindo. Desde quando nós conseguimos fazer problemas? Quando isso leva à guerra! Vocês três! Pegue o fabricator para a estação de poder e instale-se o inverter! Você percebeu que Jyn está voltando, certo? Precisamos de ir embora, agora! Pegue o poder... Volte-se! Tudo bem! O que você quiser! Você dizia, ela tinha uma mãe muito a badass. Mas ela dizia que ela tinha uma mãe muito a badass. Ao início pensei que fosse filha da Primeira Ministra! Afinal não é que é a líder desta cidadela. Ou pensamos que hoje vieria. Eu sei, ele só continua a criação. Sim, ele pode se juntar no clube. Ok, JD, saia com o botão. Ok, fecha-se! Ah! Olha você! Uh, caras? Vamos, um minuto. Você perdeu a confiança em mim por um segundo. Você tocou algo? O que? Algo está fora. Vem lá. Vem lá. Mom? Mom! Escute, você precisa esconder e depois você precisa correr. O que você está fazendo? Ei, você tem que correr! Mom! Não! Tô em mim na verdade. Tá rodeada. Deixa-me entrar! Deixa-me entrar! Reina! Reina! Corre! Não! 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 Ok, primeira baixa. Não! 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 Chaz! Será o pai dele? Marcos Fenix? Ei! Ele pode ajudar ou não? Sim, ele pode. A pergunta é... Não! 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 Estamos no Act 2! Foi uma cutscene espetacular! Foi um episódio brutal! Provavelmente o melhor de todos até agora! Digam nos comentários o que vocês acharam! Estão curiosos para saber quem é que a gente vai visitar! Eu sei que é! É o Marcos Fenix! O pai do GD! Que todos sabemos que está presente na série! Neste episódio! Digam nos comentários o que acharam! Um grande abraço!